Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Parabéns, Fabiana, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para o nosso homenagem. Olha! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas, que é uma galerinha. Então, uma salva de palmas mais que especial para o maridão Augusto! Palmas para os irmãos, palmas para o Clésio, para o Eliseu, para o Leão e para a irmã Fernanda! Palmas para os filhos, palmas para a Eglise e o Honório e para o Genson! Palmas para as cunhadas, para a Calíntia e para a Sandra! Palmas para o cunhado e para a Genoa! Uma salva de palmas para quem está com muito orgulho de você! Palmas para o Papai Valdeci! Palmas para a Sandrinha Camila! Uma salva de palmas mais que especial para a amiga Paula aprendendo para a enjeita! E uma salva de palmas mais que especial para toda a escola de combate e motos! Não, não, não! Pode bater palmas para a nossa homenagem, não merece! Fabiana! Antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha! Primeiro, parabéns! Porque tua profissão tem que ser uma profissão que tem que ser uma mulher de muita coragem! Eu sou um baita donzé roela de um mundo a mole que tem o medo de dois andares! Mas, você deve ser uma mulher extremamente corajosa! Não só você, como muitas mulheres estão aqui! Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, Fabiana, é literalmente aquela que você teve quando você viu meu carro chegando, e você veio com a sua amiga descendo ao ar, olhando para mim, o carro com a sirene do bombeiro, e aí você deve ter pensado assim, meu Deus, que mico, que vergonha! Vou matar meu marido, vou matar os meus amigos! Mais ou menos isso, não é? Mas eu vou te falar uma coisa, minha amiga! Esse tipo de homenagem, Fabi, não é qualquer mulher que recebe, é a mulher! Já começa por aí! Seus filhos devem ter muito orgulho de você! Você tem o privilégio de compartilhar tua vida, tua história com um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo para você! E isso, minha amiga, é privilégio! Porque vamos combinar! Tem tanta mulher casada com os maridos, é roela! Que a mulher chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? O marido responde, você sabe que eu não preciso falar! Tem mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra uma frigideira, uma panela elétrica, um micro-ondas, uma geladeira, reforma a cozinha, e tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou, amor, é para você! Isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa! Não é? Você quer dar um presente para a mulher? Nem que você leve ela no puteco para tomar uma tubaína! Mas é um presente para ela! O que eu quero dizer para você, minha amiga, é que eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha! Porque eu sempre brinco, eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim! A minha missão aqui é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você e os seus amigos têm por você e transformar isso em algo visual! A missão é difícil, minha amiga, porque é muito amor! Mas eu quero que você saiba que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida! A força da palavra família, amor e amizade! As coisas mais importantes na vida da gente, minha amiga, elas não estão atreladas a dinheiro! Eu sempre brinco das minhas homenagens que eu falo que na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presentes! O presente que tem preço e o presente que tem valor! Presente que tem preço! Uma calça, uma camisa, um tendo, um sapato, uma blusa e é maravilhoso receber! Presente que tem valor! Vocês! Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço! E ele vai falar para vocês o valor de um abraço! Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem! Pode bater palmas que a nossa homenagem ela merece! E receba essa mensagem nova de toda essa galera para vocês! Você merece! Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz! Pois hoje realmente é um grande dia! Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida! Faz alguns anos que Deus te enviou a terra para iluminar a todos com a tua presença E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso alcançando um futuro amplo se aperfeiçoando e prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente feliz aniversário Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Quando me chamaram para te dar esse presente Sua família, ela se entregou de corpo e alma Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o top pessoal dessa galera que está aqui E eu tenho um recadinho para você Deus escolhe a família para a gente Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher E termos você como nossa companheira de produção É uma honra e um privilégio Você é uma amiga que aprendemos a amar, confiar, respeitar Mas principalmente admirar Uma mulher de coragem, uma mulher forte, determinada Mas principalmente que ama o que faz Você é um exemplo de mulher Um exemplo de amiga Nós temos o privilégio de ser não para você Mas é uma parte da nossa história Te desejamos feliz aniversário De todas as suas amigas que te amam demais Mas temos muito orgulho De termos sido escolhidos por Deus Para fazer parte da sua vida e da sua história Obrigado por muitas vezes renunciar aos seus sonhos Para nós estarmos realizando os nossos Muito obrigado por tudo A você, meu amor Obrigado pela família que você me deu Obrigado por cuidar de mim Obrigado por aceitar as minhas qualidades Os meus defeitos, as minhas manias Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo Se às vezes temos as nossas diferenças Qual é o casal que não tem? Mas o mais importante é quem nos une É a nossa história E principalmente o nosso amor Temos muito orgulho De termos você Fazendo parte da história Das nossas vidas E é por isso que a gente está fazendo Essa homenagem para você Para celebrar o seu aniversário E celebrar também A sua formatura Afinal, hoje Hoje você é uma bobeira civil E nós temos muito orgulho De vermos essa mulher Tão corajosa E tão determinada Essa foi a forma que encontramos Para te dizer Feliz aniversário E a você filha Eu só tenho uma coisa para te dizer Eu te amo muito E eu tenho muito orgulho de você Feliz aniversário A nossa família Te ama incondicionalmente Parabéns Feliz aniversário Fazer bater palmas aí Que a nossa homenagem ainda merece Eu queria chamar o maridão aqui Vem cá, né? Vou agilizar suas mãos Microfone Hoje é um dia mais que especial Queria falar que ela é o meu orgulho Não tô meu orgulho O orgulho da minha sala É o presente de Deus na minha vida Eu amo ela mais que tudo na minha vida Você ama pra mim Você é tudo pra mim Aê galera Olá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí Hoje você vai trabalhar mais tarde Vai apagar o fogo Eu queria chamar seus filhos aqui Cadê? Vem cá Vem aqui pertinho de mim Confira em mim Confira em mim Vem cá Vem cá pertinho Passa aqui do meu ladinho Vou dar uma dica pra vocês Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Olha pra mamãe E fala o que vem do coração Ah, só pra deixar Eu vou deixar vocês mais à vontade, tá? Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook Com mais de 700 mil seguidores E a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos E eu tenho, devo ter no mínimo Mais de 200 pessoas vendo vocês ao vivo lá Afinal, estamos ao vivo no Facebook Então, relaxa, respira E fala o que vem do coração com a sua mamãe Agora, vamos lá Vamos lá Obrigado por todos. Você é guerreira, te amo. Mãe, eu te amo mais de tudo da minha vida. Vai lá e dá um descer na mamãe bem forte. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que bonitinho. Eu queria que viesse pelo menos um amigo aqui representar a corporação. Um, dois, três. Vem as duas. Vem, vem cá, meninas. Uma salva de palmas, pessoal. Deixa eu higienizar a mão de você, hein? Lá para aqui do leitinho. Fabiana, para mim você parece que na minha vida realmente é o mais pesquisado. Você vira minha irmã. Minha irmã filha de outra mãe. Você é perfeita. Para mim você é perfeita. Te amo. Fabi, em tão pouco tempo, né? Em tão poucos, digamos, dias que a gente se conhece, mas já tem uma carinha enorme para você. Fazemos parte aí de uma família guerreira. E sabemos que é uma função difícil, mas fazemos um amor. E é isso. Em tão pouco tempo, tenho muito carinho para você. Viu? Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal. Você disse que eu falo que não é o tempo, é a intensidade. A intensidade, o carinho, o respeito, o amor, a admiração. Seu papai está aí? Cadê? Cadê? Vem cá, papai. Chega mais aqui. Pode bater palmas aí, pessoal. Que orgulho, hein? Que orgulho. Parabéns. Minha filha, eu te amo de curar, pai. Sei que você, eu admiro, eu choro. Eu fico imaginando o quanto esse pai ralou para dar uma qualidade de vida legal para vocês. Quantas vezes deve ter comido pão com banana, ou às vezes nem comido, para poder dar uma qualidade de vida boa para vocês. Que orgulho. Eu sempre falo que Deus nos dá um presente, né? Quando a gente tem os nossos pais do lado da gente, isso é maravilhoso. Queria que tivesse pelo menos um irmão, uma irmã aqui representando aqui. Quem vem, vem? Pelo menos um. Pode ser cunhada, pode ser... Quem tiver com o coração livre para falar. Isso. Uma salva de palmas. Deixa eu higienizar a mão de vocês. Isso. O que eu tenho para falar para vocês? Fala. Eu agradeço a Biotta por ter que ter minha irmã, né? É maravilhosa. Ela é muito boa. E eu só quero te ajudar. Parabéns. Vai lá e dá um abraço. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui. Mais alguém? Deixa o microfone aberto, vem. Vem. Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Deixa eu higienizar a sua mão. Tia, eu não tenho palavras para te entender o que eu sou que a senhora é importante na minha vida. Enquanto a senhora é especial, te considero como uma mãe. Obrigada por tudo que a senhora fez por mim. E agradeço cada coisa que a senhora fez. Eu te amo muito. Que lindo. Fabiana, mais alguém? Vem. Uma salva de palmas. Bom, Tia. Tia, eu vou falar de você. Nada vai, tipo, se inscrever o que você é. Entendeu? Mas você marcou muito, você marcou muito a minha vida. Você sabe o quanto você foi importante. Tudo que você já me ensinou, tudo que a gente viveu juntos, jamais eu vou esquecer. Não chora, não chora. Obrigada por tudo que a senhora é a sua mulher. Parabéns. Que você conquiste muito, muito aqui na terra ainda. E todos os seus sonhos sejam realizados. Parabéns. Pode bater palmas aí, pessoal. Sabia, eu queria que você venha se agradecer a esse presente. Vem cá, confia em mim. Uma salva de palmas, pessoal. Vou ser higienizado as suas mãos. Me pegaram, né? Você estava me enrolando tanto. Principalmente a Paula. Até a saída também sem querer hoje. Mas, muito obrigada mesmo, gente, pelo carinho. Estar aqui é um sonho realizado, né? Eu sempre tive esse sonho, mas eu achava que eu não ia conseguir. Mas Deus nunca consertou. Meu esposo foi o meu alicerce, a minha força e o meu corpo seguro. Obrigada, família. Vai lá, gente, da sua família. Pode bater palmas aí, pessoal. Tá, que orgulho que tá aqui. Olha, minha amiga, eu não ia falar, mas vou falar uma coisinha pra você. Eu tô muito orgulhoso de estar aqui, porque a minha mulher também é bombeira que se viu. Muito legal. E eu vejo a coragem dela. E eu sou tão bunda mole. Eu não ando nem nos brinquedos do shopping. E eu vejo minha mulher, o quanto ela é corajosa. Eu falo, caramba. E eu tô muito feliz e muito honrado por estar aqui. E eu faço um convite pra vocês. Um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar a família! Seu amor! Seu amor! Seu amor! Eu sou seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, bombeiro. Eu vou andar pra cá, nesse início eu vou, sem mais que chover. Você ligou o rock 3, chamou-me uma vez. E disse é uma emergência pelo amor. Que o amor que a gente fez, marcou, marcou. E pra pagar o seu garoto, baixo do corretor. Só eu, só eu, meu amor. E seja a hora que for, pra te agregaçar o barco. E é só te chamar que eu vou. Porque eu sou você, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, bombeiro. Eu vou apagar, nesse início eu vou, embaixo do chuveiro. Eu vou, sem mais que chover, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, bombeiro. Vou apagar, nesse início eu vou, embaixo do chuveiro. Pode bater palmas que a nossa melhora já não merece. E quem souber, solta a voz. Eu vou apagar, nesse início eu vou. Com uma flecha em meu coração. Entrou rasgando no peito o seu amor, seu jeito lindo de ser. Me fez voltar a viver e esquecer toda a dor. Parou a chuva, nasceu o sol. Tá colorido o meu mundo. Eu nunca fui tão feliz, foi por isso que eu fiz essa canção pra você. Que amo Nesta canção Nesta canção Que amo Que começo Por toda vida To meu amor Nesta canção pra você Com esse amor Tanto eu falei Mas era quase Parabéns minha amiga por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Agradecer a toda a sua família pelo carinho, pela confiança Agradecer ao vizinho que foi extremamente gentil e generoso com a gente Pra deixar parar o carro aqui, obrigado mesmo Pra encerrar a sua homenagem, um abraço de família! Ah, que legal! Nas filmagens originais, Wilson Tchau, gente! É isso, pessoal! Feliz a mulher que tem um amigo, um parceiro, um amante, um marido, tudo e uma pessoa só Isso é maravilhoso! Privilégio! Privilégio de poucas mulheres! Feliz que tem essa sorte! Do homem apoiar! Deixar a mulher voar sozinha! Ir pra frente! Se relacionar com uma mulher independente! Uma mulher que busca os seus objetivos! Isso é maravilhoso! Feliz que tem essa sorte! Eu tenho! Eles têm! Espero que vocês também tenham! Pessoal, obrigado pelo carinho! Obrigado pela audiência! Fiquem com Deus! Daqui a pouco tem mais uma live! Às nove da noite! Obrigado pelo carinho e pela audiência! E é isso! Daqui a pouco, mais uma live pra vocês! Beijo! Fiquem com Deus! Fui!